Fala pessoal, eu sou o Hugo Moreira e nesse vídeo vou explicar para vocês se o período em que a trabalhadora está afastada por motivo de licença maternidade, se ele vai entrar para cálculo das férias. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. Pessoal, de acordo com o artigo 131 da CLT, o período de licença maternidade não exclui ou elimina o período para cálculo de férias. Logo, esse período que é de 120 dias ou mais ou menos 4 meses, ele vai entrar sim para cálculo das férias. Se vocês gostaram dessa dica, então curtam, comentem e compartilhem. Um grande abraço e até a próxima!